Nesta quinta, você vai curtir uma das mais belas histórias infantis de todos os tempos Dinóquio Um simpático boneco encantado, vivendo uma aventura cheia de perigos para se tornar um engano de verdade E eu vou ajudar você Dinóquio, com classe para os estúdios Disney, nesta quinta, na sessão da tarde Adiós